Sou estudante do curso de contabilidade, sou estagiária na EBC há quase um ano. Aqui você vivencia na prática um ambiente de trabalho com tudo que você vê na faculdade. O estagiário é direcionado para a área realmente do curso que ele faz na faculdade. Isso é um diferencial. Legenda Adriana Zanotto